Eu não vou te matar senhora Ah tá, falou se eu matasse a flor eu morreria também né Pois é, é a vida né, a vida de flor não é fácil não Oh vida, e eu não sei o que eu faço nessa portaria dessa sala aqui Que não tem nada demais pra eu fazer Tem esse relógio que se eu apertar eu morro Tem uma caveira, o que eu faço com essa caveira? Tem essas plantas assassina que querem matar Aqui tá escrito o que? Mata as flores e você morre Kill the flowers and you will die too Aqui tá muito escuro obviamente Eu preciso daquela flor branca Isso aqui é um vaso de rosa Tá, mas eu tenho uma caveira, eu vou falar pro cara que eu tenho rem... Tá, não seria a coisa mais fácil matar ela com seus braços grandes? X seria matar, eu tô né... Eu tô levando em conta que X é matar, eu acho Eu vou falar pra aquele brother que eu tenho remédio Vai que ele, sei lá, me dá alguma coisa Ele tem cuspe, se ele cuspir em mim eu vou ter água Tá, não tem, é mentira Eu não tenho, eu fui cuspido Tá, o que eu faço então se eu fui cuspido? Eu botei a caveira aqui? Não entendi, por que que agora ele... Ah, eu cuspi, será que agora eu tenho cuspe pra tacar na planta e ela, sei lá, brilhar? I'm fine, thanks Tá, tô perdidão mesmo Tô muito perdidão As vermelhas mentem Até que eu faço com esse chá, meu Não, eu não quero ler a carta, eu quero esse chá Por que não dá pra eu pegar o chá pra tacar na planta? Ah, tem um lugar pra ir aqui Puta merda, se eu soubesse... Ah, não A big hole... Tá, um buraco grande e não tem um... Não é visível lá embaixo Entendo, tá, faz sentido Eu vou tentar falar com as plantas vermelhas Vamos ver o que que rola Isso daqui é o pássaro... Come o pássaro, né, no caso Isso daqui não abre, né? Tá trancado Deixa eu tentar usar... Não, eu não quero usar a carta Eu quero usar a caveira Puta merda, velho Eu não sei o que eu faço essa piromba, não Ah, calma, calma, calma Planta vermelha Você quer... Você quer saber como matar uma flor? Não Que garota chata você é Você quer saber como matar uma flor? Eu vou falar, sim Eu esqueci qual é a maneira correta de matar a flor é Era ou cortando ela... Ou cortando ela... Ou tirando ela pela raiz Nenhum dos três jeitos de matar uma flor são corretos Você deveria apenas desistir Tá, ela falou que tirar ela direto pela raiz e plucking Tipo, tirar as pétalas são os jeitos corretos de falar Aqui ela falou que não tinha certeza se era cortando E como... Que porra é essa, velho? Eu botei a caveira ali? There's a school... Não, eu não vou pegar a caveira Eu vou salvar o jogo Quero que se foda Só pra, né? Só pra ter certeza antes de pegar a caveira Eu vou pegar a caveira, vamos ver Peguei a caveira Nem sei de onde veio Tá, vermelhamente, né? Red... Então tem que ter cuidado, tá? Então, ó Eu vou tentar cortar a planta, a branca Pluck, tear up, tear up Vamos ver Não era O bom é que eu salvei Eu posso tentar de todas as maneiras possíveis Isso é bom Deixa eu pegar essa porra, essa caveira antes Essas plantas mentirosas É brincadeira, viu? Se bem que teve uma lá Que falou que nenhum dos métodos era o correto Então, né? Vai saber Eu vou dar pluck nela Pegar pétala por pétala Ah, era plucando ela mesmo Tá, peguei Agora ela... Pétalas estão espalhadas no chão Peguei as pétalas Nem sabia disso Agora eu vou jogar no chá Eu vou tacar no chá mesmo Ou fazer o cara cuspir nas pétalas Eis a questão Ah, não Agora eu tenho remédio pro brother Porque eu matei a planta As vermelhinhas lá vão falar Ah, você matou ela Eu vou dar pó Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Hahaha, matei ela Tá ótimo Dá o pó Aqui está a nossa promessa Peguei pó Pó branco Tá, eu vou dar Pó Caralho Deixa eu salvar de novo Esse jogo aqui é assim Você tem que sempre estar salvando, né? Porque você já viu que o cara curte cuspir em mim Primeiro eu vou falar que não tenho Ela pegou nas barras Ei, me dê isso Vou dar Coloquei o pó O pólen, né? Ela pegou o pólen Ah, ah Espere um segundo Não tenho Sem isso Sem isso eu não posso usar isso O que? Morreu? Ah, droga Ah, droga Tá, não entendi porra nenhuma Agora eu vou Agora eu posso abrir a porta E peguei algo invisível Saiu daqui Tá, eu acho que não tem nada dentro Tá vendo? Então passarinho invisível Espetáculo Adoro Opa Tem algo aqui Escondido nas sombras Tá que pariu Tem um passarinho Escondido nas sombras Ah Ele comeu tudo Ah, cara Deixa eu salvar o jogo Eu não tô afim de vir aqui Sem salvar o jogo, não Passarinho invisível Tá comendo tudo aqui Deixa eu ver o que que rola Então Tá, eu vou pra cá, né? Aqui foi o lugar que Deixa eu ver o puzzle O que que tá escrito Ah, a água é selada Pelas caveiras Um Eu vou olhar dentro disso Eu vou morrer, né? Obviamente Tudo que eu faço Morro nesse jogo Tem uma caveira dentro Ah, peguei mais uma Ótimo Nada dentro Nada dentro Eu já sei que não tem nada dentro Tá, então Tá, tá faltando Um monte de lugar aqui Face Hum Hum Tá, o que que é isso aqui? Uma alavanca Não, não vou puxar Tá, qual que é o sentido Dessas caveiras? Ok, essa Eu vou botar uma caveira Virando Frontward Tá Essa eu vou botar ela Frontward também Agora aqui embaixo Eu vou botar Ela Facing Right Não, left E aqui é Facing right Tá, mas eu preciso De uma caveira Tá, esse daqui Eu acho que tá certo Eu não vou salvar o jogo Porque eu preciso De uma caveira ainda Então Eu preciso das pétalas Eu preciso iluminar Aquela sala Ó, o passarinho invisível Voando aqui, vocês tão vendo? Aí ó Ó Ah, ele comeu aqui já Que bom Quinze segundos Não tô afim de tempo não Não tô Tô muito tenso Pra isso Senhoras Vocês tão felizes Eu tô ligado Mas tem como vocês Tá, tá escuro Esgrila Eu vou salvar De novo Antes, né Mas eu vou salvar No três Agora Só pra, né Vai que não dá Pra tirar as caveiras De lá Eu preciso Acender essas pétalas De algum jeito Essa porta ainda não abre Ainda não E você O que que tem aqui? Tá, não tem Eu vou lá naquela sala Que tem uns quinze segundos Vamos ver o que que rola E pra mim É o único local Que, né Deixa eu ver Aqui, tenho quinze segundos Pra ler isso Esse negócio Esse salão aí É venenoso Passe com um sapato Sem cor Quatorze Treze Doze Onze Não, não, não Não Caralho, eu tenho tempo Eu tô envenenado Calma Ou seja, eu tenho tempo Pra tudo aqui Vou ler Havia um soldado Ele morreu Nada dessas coisas Até na morte O soldado patrilhou Ele olhou pra frente Direita e esquerda Frente, direita e esquerda Calma, eu vou ler Ah, o tempo para Quando eu vou ler Eu não sabia Então eu posso ler tranquilo Havia um soldado O seu país Havia sido exterminado E ele morreu Mas ele percebeu Ele não tinha percebido Nenhuma dessas coisas Até na morte O soldado patrulhava Começando do centro Da ruína dos castelos Ele olhava pra frente Pra direita Pra esquerda Pra frente Pra direita Pra esquerda Tá bom, eu não quero ler isso Eu vou vazar daqui Porque isso aqui é envenenado Então eu tenho que entrar E sair toda hora Deixa eu ver aqui O que que rola Tem nada dentro Tem nada dentro Tá, já olhei uns ali Vou ter que olhar mais, né Obviamente Vou olhar esse Tem uma garrafa vazia Peguei Nada Dá pra olhar mais um aqui Só pra confirmar Nada Deixa eu vazar daqui Agora eu venho aqui novamente Nada Ah, uma caveira Ótimo Ótimo Peguei a caveira Eu vou tentar ler O que tá escrito Na última placa aqui Ah, eu preciso Dos sapatos sem cor Ah Não é uma placa É uma escada Então não posso Falou A água é naquela sala Já entendi isso Deixa eu salvar No 3 novamente Só pra ter certeza Então aquele Ele olhava pra frente Pro lado e pra esquerda Eu provavelmente Como resolve isso Mas eu tô usando A minha lógica Aqui Eu só olhando pelas caveiras Eu espero que esteja certo Eu espero que esteja certo Vamos ver Agora teria que cair água Nada aconteceu Qual caveira aqui Que tava pra eu pegar mesmo? Ok, então Caramba Eu tenho que ler aquilo de novo Gente, vocês vão me perdoar Mas eu vou ter que voltar lá pra ler, né? Talvez eu até anote Só pra, né? Pra confirmar Deixa eu ler o conto Do soldado amarelo aqui Tá Havia um soldado Tá Ah Droga, eu não li Tá Começando do centro Da ruína dos castelos Do castelo, no caso Do centro Deixa eu pegar minha lapiseira aqui Ele olhada Ele olhava Pra Deixa eu anotar aqui Que eu tenho um caderninho Ele olhava pra frente Pra direita Pra esquerda Pra frente Pra direita Pra esquerda Do centro Centro Tá ok Vamos ver O que que rola, então? Começando do centro Da ruína dos castelos Então tem que pegar a caveira Do meio E tomar ela como base? Tá Ixi Mas eu não entendi porra nenhuma Santo Cristo Centro Frente Pra direita Pra esquerda Pra frente Seria aqui Pra frente Pra esquerda aqui Face left Tá Centro Pra direita Não Centro pra esquerda? Até que eu pariu Putz grila Não tô entendendo nada Disso daqui Começando Centro Pra direita Pra esquerda Ai meu Deus Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Aqui seria direita Então E aqui seria esquerda Nada acontece Eu sou um gênio mesmo Nesse jogo Fala sério Se alguém é mais gênio Que eu Não existe Começando do centro Da ruína do castelo Que porra é o centro Da ruína do castelo? Ele sempre patrulhava Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Frente, direita, esquerda Frente, direita, direita Esquerda, esquerda Direita, esquerda, direita Direita, direita, esquerda Frente, frente Puta merda Frente, direita, esquerda Tá, então isso daqui Seria frente Direita Esquerda, frente, direita Face, right Tá Esquerda, direita Frente Direita Tá errado isso de novo Isso daqui seria Frente, esquerda, direita Não Não, tá errado Nothing happens É gente, acho que eu vou ter que cortar o vídeo até né Até eu Descobrir essa porra Desse puzzle maligno Eu vou cortar até eu descobrir Porque nessa sala eu tô ligado que eu vou pegar água Pra usar a boro, a garrafa Pra pegar água, porque eu li em algum lugar que era água Ah, as caveiras liberam água Tá escrito aqui, né, algo assim A água é selada pelas caveiras Então eu pego a água pra Usar a pétala Pra acender, né Mas eu não entendi o sentido Então eu vou cortar o vídeo até pra quando eu Eu consegui resolver Eu vou ficar tentando aqui Um minuto Caralho Vou pegar essa porra de novo Essa porra de novo Vou tentar Frente Frente, direita, esquerda Frente, direita Right Tá Frente, direita, esquerda Frente, direita Não que isso faça sentido Porque Não, não vai dar certo isso Frente Frente, esquerda Frente, esquerda Frente, direita Frente, esquerda, direita Frente, esquerda Será que é ao contrário? Frente, esquerda, direita Daí Esquerda? Frente, esquerda, direita Não, não vou pegar Vamos ver Sucesso Sucesso Ouço água correndo Tá ok Fiz sucesso Eu não entendi muito bem Por que Eu tô vendo a minha anotação aqui Frente Tipo Se eu for de trás pra frente Dá nisso Mas eu não sei se tá certo Minha lógica Ou se foi na cagada mesmo Mas eu não sei O que ocorre O que que é isso aqui? Ai, caralho Caralho, caralho Caveira atirando o Saru Rex Caveira atirando o Saru Rex Que que é isso, que que é isso, que que é isso Vaza daqui, vaza daqui Ai, caralho Corre, filho da puta Corre, 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 corre Ai, vazou Aqui Sabia que aqui ia ter água Tinha ser Que que é isso? Tem peixinhos? Ted Paul My dad is dad Meu pai tá morto What the fuck Tá Vou botar as pétalas aqui então E as pétalas Ah É pra eu botar ela dentro da Eu pensei que fosse pra eu botar água na garrafa Mas as pétalas São as pétalas Vamos usar o plural corretamente A cadeira mexeu Normal Tá Deixa eu salvar o game então, né Salvar no 1 agora Tchau Tchau Tchau